E aí pessoal, beleza? Bom, no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como corrigir o erro quando o seu teclado e seu mouse fica desconectando sozinho, não só seu teclado e seu mouse, mas como também o seu fone, USB e seu headset que também seja USB, certo? Recentemente estou passando por esse problema, então decidi compartilhar com vocês também aí a solução, certo? Você vai digitar aí Windows mais Pause Break ou simplesmente você vai vir aqui no caso do Windows 10, clicar com o botão direito no menu iniciar e vai em Sistema. Logo após você vai vir aqui em Gerenciador de Dispositivos. Aqui no Gerenciador de Dispositivos vocês vão em Controladores USB, vai expandir aqui, e é o seguinte pessoal, todas que tiver escrito assim Hub na frente, você vai fazer um procedimento aqui bem simples, clicar com o botão direito, vai em Propriedades, vai em Gerenciamento de Energia e vai desabilitar essa caixinha aqui. Ela desliga o dispositivo para economizar energia, às vezes quando o computador faz isso, desconecta o seu periférico USB, tanto pode ser o seu teclado ou tanto pode ser o seu mouse ou outros periféricos aí. Então você vai desativar todas essas aqui que tem Hub na frente, Hub na frente. Com certeza você não vai enfrentar mais esse tipo de problema aí no seu computador, certo pessoal? Bom, um vídeo bem simples, eu espero que todos vocês tenham entendido e tenham gostado, se você gostou deixa um clique em gostei para ajudar, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos tutoriais, clicar no sininho aí para não perder nenhum vídeo, muito obrigado e valeu!